E aí Aqui é o seu med, filho Peguei, peguei também Passa o med, passa o med, pode passar o med que eu vou pegar aqui direito Peguei direita, caralho, tem mais um direita Que vai acabar com a minha... Que vai acabar com a minha... Pelo amor de Deus, o amor de Deus sait que eles não querem, porém corações vai vir Quando é revolução, põe o mic na mão e escuto que o povo entende Os sinais de céus não erram O nosso ego fala baixo, metralhadora verbal Me falaram que se aparenta, mas um dia sem rotina Sei que eles não querem, porém, corações perdem Quando é revolução, põe o mic na mão e escuto que o povo entende Os sinais de céus não erram O nosso ego fala baixo, metralhadora verbal Me falaram que se aparenta, mas um dia sem rotina E lembra, não sei o que eles queriam Moicano branco a larga, tipo uma guerra terceira Dos tempos de hoje, contra as mudanças climáticas Pós-sol e nevasca nas montanhas E os pecos têm que saber andar Porém, essas máfias são várias casas em cima de casa Sem paciência pro governo, mas já deu Esses progressos sem prática Poucos têm noção, mansões, panelas e lá Quantos bendigo cata E a inflação salta, eu não vejo mais nada As águas, a terra, o ar coberto pelo cimento Horizonte é, sinto fim de fumaça Tosse que passa, corte de verbas, repressão nas praças E nessa guerra vai sofrer todo mundo Vai morrer bandido e vai capoçar barca Sacro-tráfico, fronzeira mágica Giraram o consumo, lucro, vale mais que a vida Então dá um oitão pro menor E deixa a madame estática O povo se mata por fanatismo, a morrida E eu me culpo também Pelas sujeiras das contas suízas Ó Deus, então beija de cima Leva pro além do caso de polícia O que eu vou fazer se tudo é motivo, se tudo é quadrilha Fortalece a minha, GDDF Segue na brisa, antes de chegar tu já foi visto Corre na veia, neurose latina Neurótica optiva, desfinando na vila Observada por mundo de longe Câmeras das paredes cinzas Pô, nega, vem vila, vila Sei quem eles não querem Porém, corações vai bem Quando é reprodução com o mic na mão Escute que o povo pede Os sinais dos céus não erram Nosso ego fala baixo, metralha, dura, ver palme Falaram que se apareça, mas um dia sem rotina Sei quem eles não querem Porém, corações vai bem Quando é reprodução com o mic na mão Escute que o povo pede Os sinais dos céus não erram Nosso ego fala baixo, metralha, dura, ver palme Falando Obrigado. Obrigado.